Vamos lá. Recorded in progress. Perdão. Perdão, gravação. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então, aí, tudo começou a existir uma causa. Se tudo tem uma causa, qual é a causa de Deus? O que eu coloquei aqui é o ponto que eles vão atacar. Você tá bom. Se tudo tem uma causa, qual é a causa de Deus? O ateísta pode falar. Aí, o ponto é, tudo que começou a existir. Vai ser engraçadinho, vai sofrer, tipo, da pergunta dele. Eu não falei que é tudo que começou a existir. A premissa é tudo que começou a existir. Deus não começou a existir. A gente colocou versículos. Eu vou pegar esse versículo lá no final de novo pra dar a conclusão. A gente pegou versículos que mostram que quem se aconselhou com Deus? Quem que ele pegou informação pra fazer alguma coisa? Então, pra defender esse ponto que o cara pode atacar, se tudo tem uma causa, qual é a causa de Deus? Você é amigão. É tudo que começou. Logo, se Deus não começou a existir, tá tudo certo com a nossa premissa. Vamos lá. Aí, veio, começou a baguncinha. Que é o segundo ponto. Que é o universo que começou a existir. Que é o primeiro argumento filosófico. Não pode haver um número atual infinito de coisas. Aí, começou a ficar, acho que... A gente começou a ficar estranho, né? Acho que essa parte que é mais difícil. O que ele quis dizer? Eu dei o exemplo de infinidade potencial e infinidade atual. Vocês se lembram da infinidade atual, potencial e atual? O que é potencial? Eu dei um exemplo na sala de vários exemplos. O mais legal deles é esse aqui, ó. Lembram do meu... Lembram do exemplo de potencial? Aquele menino ali, aquele cabeçudo, careca? Ele tem o potencial do quê? De ser muito lindo. Tá lá dentro o potencial dele de ser um cara muito bonito. Mas... Mas é potencial, Ricardo. Entendeu? É o potencial. só que atualmente ele não é, entendeu? Só pra mãe dele e pra esposa. Graças a Deus, 10 anos aí chegando em julho, graças a Deus ela viu uma beleza atual, entendeu? Pra esposa, no céu eu vou ter um corpo novo aí. Então, a gente... A gente colocou aqui, né? Infinidade potencial e atual pra dizer o quê? Pode parecer estranho o coisa, mas é... Não tem como ter um infinito atual, né? O que que é um infinito atual? Eu pegar aqui e começar 0, 1, 2, 3 e ver isso no universo. Não existe infinitas estrelas. Não existe infinitos átomos. Se foi criado, eles têm um número contado. Por quê? Se é infinito, é um absurdo. Né? E aí, o absurdo veio da onde? O hotel de Hilbert, que é muito legal, né? Aquele do hotel de Hilbert que é um hotel infinito, com infinitos hóspedes. Chega um cara e falou, eu quero entrar nesse infinito hotel. A gente não apaga pra mim, mas tá lotado. Ele é infinito, mas ele tá lotado. Mas o cara fala, eu quero entrar nesse hotel. Ah, tá bom, vou dar um jeito. Vou falar pro hóspede 1, pular pro quarto 2, né? Então, a gente coloca quarto mais 1, fica vago o primeiro quarto e o cara entra. Na hora que você olha pro hotel e fala, e o hotel tá igual o que era antes. Chega 40 pessoas. Quarto mais 40, vago os 40 quartos. Você bota as 40 pessoas, na hora que você olha pro hotel e fala, e ele tá igual o que era antes. Aí tem o negócio do dinheiro, não lembra? O cara, mano, eu vou colocar infinitas pessoas nesse quarto, então eu vou ganhar mais infinitos dinheiros. Aí ele coloca infinitas pessoas dentro do quarto, que dá pra fazer, matematicamente falando. Só que na hora que ele olha pro hotel e fala, o hotel é igual, porque era infinito, e o número de dinheiro que eu tenho na minha mão é infinito, era igual o antes. O que que quer provar isso? Que na teoria, na abstração dos números, existe infinito. Só que se você traz isso pra realidade, gera uma série de absurdos, como o hotel de Hilbert, que é um paradoxo. Então, na realidade, é um absurdo. Logo, não tem como o universo ser eterno. Ele começou a existir por causa dessas vários testes, dessas várias ideias, a parte filosófica. A gente falou, a parte dessa parte infinita é a parte filosófica, mas que ajuda. Quando o cara parar pra pensar, ele fala, realmente, não tem como ser infinito. E, agora, vamos lá, desculpa pela correria, que tem que ser corrido mesmo. Por que o capítulo 4? Por que o universo começou? Parte 2. Então, vamos começar agora. O universo começou a existir, nós estamos na segunda premissa, ainda vou continuar defendendo a segunda premissa, e a segunda premissa é, não se pode, acho que tá colocando, aí, pronto. Segundo argumento filosófico, continua no infinito, tá? Não se pode passar por um número infinito de elementos um de cada vez. Então, o ponto aqui, e a ilustração tô pegando diretamente do livro, peguei só uma outra imagem, é, você não consegue contar algo que é infinito um por um. Então, um, dois, três, quatro. você consegue, pela matemática, provar que existe infinito. A gente viu que a teoria de conjuntos infinitos existe na matemática, ele é real, é uma ciência, só que você fazer isso na realidade é impossível. Por quê? Por que que é impossível fazer essa contagem na realidade? Um de cada vez. Exatamente, exatamente, você não vai parar nunca. Ah, eu cheguei no um trilogelésimo, um trilogelésimo, restarping, sei lá o nome de quem, eu coloco qualquer variável que tem aí, eu não cheguei. Falta ainda quanto? Infinitos números. Então, aí a ideia é isso, eles colocam como exemplo aqui o dominó, pra ficar mais claro na cabeça, você não pode falar assim, dominó número um, dois, três, quatro, cinco, eu cheguei no infinito. Não, é infinito. E que quando que é o começo disso? Não tem, tem que ter tido um começo. E aí eu peguei um exemplo bem legal que é um dedinho, um dedinho de Deus assim, ele começou. O que eles acham é o quê? Que o dominó nunca, tipo, nunca deveria, ele tá caindo, ele sempre tava caindo, desde sempre caindo, os processos, o universo, os átomos rolando, sempre tá caindo, sempre um monte caindo, mas caindo desde sempre e caindo pro sempre. Mas não, o que a gente tem aqui é que não tem como ser. Por quê? Tem que ter tido o início. Alguém deu o pontapé inicial, lá em Gênesis 1, entendeu? Foi lá e deu o pontapé, eu peguei essa ilustração pra o quê? Mostrar que não tem como você ir contando um de cada vez, porque já era esse absurdo. Você não chega, né? Aí eles vêm falar assim, tá bom, objeção ao argumento anterior, que dá pra contar um elemento por elemento. Eu posso chegar ao presente de qualquer ponto do passado. Então, vou fazer um exercício aqui. Eu começo, Matheus, começa a contar do menos 10 indo pro zero. Como é que você faz? Autodacto regressiva. Você conseguiu, certo? Ele conseguiu. Do menos 10 pro zero. Do menos um milhão, não vou fazer isso com você, tá? A gente não sai, ninguém almoça. E eu tomo bronca ainda. Explodiu o horário. Ninguém. Você pode colocar qualquer número. Bacana. É válido isso aqui. Podemos chegar ao presente de qualquer ponto do passado. Legal. Tudo certo com isso. Do menos 10, do menos um milhão, do menos um milhão, regressivo, chegando no zero, depois continuando indo pro infinito. Tá? Mas quando que você começou isso? Como é que você chegou no um milhão e se não teve um começo? Se não tem um começo, se é infinito, você nunca teria chegado no menos um. Entendeu? Porque se é infinito, você pode começar a contar que nem um maluco que como é infinito, você nunca chegaria no menos um ou chegando perto do zero. Aí o ponto é esse, ó. A resposta, a objeção é a falácia da composição. O que que eles falam? Eles falam isso aqui, quebra a resposta. a nossa objeção acima é a falácia da composição. O que eles falam? Ah, eu posso contar de um ponto fixo pra frente. Bacana. A gente tá falando de algo que é infinito. Eles pegam uma parte, eles pegam uma parte da teoria dos infinitos e falam, tá, pra esse pedaço pequeno vale 14 pontos, bilhões de anos que o universo surgiu. Aí eles conseguem contar, né? Os 14 bilhões pra cá. Mas se o universo é eterno, então eles entram em contradição. Porque eles falam assim, parte vale, mas no todo não. Essa é a falácia da composição. Aí o exemplo que o livro dá é do elefante. Um elefante, a parte do elefante pode ser leve. Acho que tudo é pesado. Até a unha, eu vi o tamanho da unha do elefante, eu ia trazer a unha dele aqui. A unha dele é gigantesca, então nem trouxe, mas eu vou falar. A parte do elefante pode ser leve, um pedaço da orelha dele, talvez um pedaço do marfim, né? Do dente dele, né? Pode ser leve, um pelo dele é leve, mas o elefante como um todo é leve. Essa é a explicação, essa explica bem a falácia da composição. Eles pegam algo que, pra encaixar na teoria deles, falam assim, por agora vale. Eu contar só do 14 bilhões de anos atrás. Mas, não, o universo existe infinitamente, é eterno. O amigão, então, como é que chegou nos 14 bilhões? Que momento que o 14 bilhões começou pra você contar agora, até agora, tipo, 2021. Então, essa é a resposta que a gente dá pra se defender desse argumento, que eles podem pegar um pedaço e fazer valer pro todo. Não pode, não vale, não faz sentido. E, nós vamos agora pro primeiro argumento científico. Então, saindo da filosofia, e partindo pro primeiro argumento científico, que é o quê? O nosso grande, querido, amado, Big Bang. Eu trouxe um vídeo pra me ajudar a pegar bastante coisa dos capítulos, e aí a gente vai, talvez, pausando, ou não. Espero que o áudio passe lá. Big Bang, foi o nome dado... Oi? Ah, legal, bacana. Obrigado, Oliver. Obrigado. Vamos lá, esse aqui é um cientista, acho que ele dá o currículo dele rapidinho ali, o que que ele é, tá? Porque fica até mais legal da gente conversar. Big Bang foi o nome dado a um provável evento que ocorreu há cerca de 13,7 bilhões de anos atrás, segundo os nossos modelos atuais. De um modo mais amplo, ele representa uma teoria... Professor de astronomia. Então, vou dar uma pausa aqui, porque ele vai falando, e eu vou falando umas coisas do livro, e o vídeo vai ajudando a pegar umas coisas. Então, o cara é um astrônomo, não é... não é o Adalto Lourenço, não é o Felipe Martins, ou... Não, é um astrônomo, tô pegando o cara da ciência, provavelmente, não sei, pode ser ateu? Pode ser ateu, mas é um professor de astronomia. ...que explica a origem e o desenvolvimento do universo. Apesar da expressão Big Bang ser traduzida como grande explosão, a coisa toda é um pouco mais complexa, porque o espaço e o tempo também surgiram nesse evento. Opa, pausei. Então, viu o que ele falou? É o livro que fala sobre isso, mas esse vídeo, quando eu achei ele, eu falei, meu, vai dar muito. O que ele acabou de falar? Exatamente. Então, um astrônomo tá falando que o próprio espaço e o tempo surgiram no Big Bang. Então, a gente coloca aqui e fala assim, não surgiu do nada? Né? Sempre existiu? Que é o ponto agora? Sempre existiu? Não. É um astrônomo falando que há 14 bilhões, ele ficou 13 e poucos quebrados aqui, surgiu e até o próprio espaço e o tempo. E é o que a gente vem falando. Deus, eu coloquei lá, Deus, ele tá fora do tempo. A gente colocou na parte 1 lá, eu até coloquei, por exemplo, de Deus falando com Moisés. Ele chega assim, aí Moisés fala, meu, e aí? Quem que eu vou falar que o senhor é? Eu vou falar pro povo, o que que eu vou falar? Aí, o que que ele responde? O que que ele responde lá em Êxodo? Eu sou, aí eu fiz até, eu até coloquei, eu imagino Deus assim, encostando a cabeça, né? Como é que eu vou falar pra esse, essa minha criatura, o que eu sou, sendo que eu tô fora do espaço e do tempo, né? Então, a Bíblia mostra a grandeza de Deus nisso aí, ele falando assim, eu sou um absurdo, Deus é um absurdo, é incompreensível, não tem como, aí a gente pegou outros versículos, quem pode analisar Deus e na mente dele e tudo mais, a onisciência, a onipresença, é tudo profundo, é tudo fora da nossa realidade. É fora da realidade, então na Bíblia a gente vê, não é, não é não, Moisés passando por isso, Deus tendo que, tipo, e aí meu, como é que eu vou falar pra esse cara aqui, meu, eu não entendi como, tá bom, eu sou, eu só sou, e aí coloquei também a parte de Jesus, que a gente fala assim, tudo aponta pra Jesus, né? E lá ele falando com os fariseus, né, dando uma liçãozinha sempre de moral neles, assim ó, antes que Abraão existisse, eu sou, e aí esse cara nervoso tentava pedrejar Jesus, né? Eu coloquei, Jesus pegou isso, por quê? Por quê? Jesus é Deus. Então, pra você ver, Deus falando lá atrás a Moisés, Jesus falando o mesmo termo do eu sou. Então, é fora da realidade. E um próprio astrônomo falando que existiu um espaço-tempo, uma hora ele veio a existir, tá? A expansão do universo não se deu como uma explosão comum. Os primeiros instantes de existência do universo foram fundamentais para o seu desenvolvimento e ocorreram de uma maneira muitíssimo rápida para os nossos padrões de medidas de tempo. logo depois do Big Bang seguiu-se uma curta, mas significativa inflação com aumento rápido do tamanho do universo. Inicialmente, aconteceu uma era de radiações seguida por uma era de dominação da matéria. O universo se expandiu e começou a resfriar, mas com um décimo de segundo de existência, ele tinha ainda uma temperatura equivalente a um trilhão de graus. Foi a partir daqui que surgiram as partículas que resultaram depois nos átomos de hidrogênio e hélio. Já estávamos pelo terceiro minuto de vida do universo. Depois disso, o resfriamento continuou e a rapidez das transformações diminuiu. Vamos gravar isso aqui e a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso. A gente está toda hora falando se a energia era grande e foi diminuindo. A gente vai tocar nesse assunto mais para frente. Lembre disso aí. Mas com 380 mil anos de vida, a temperatura ainda era de milhares de graus. Um mapa das radiações... Opa, eu gostei dessa ilustração. Então aqui mostra o momento do Big Bang que eles falam. Esse disco aqui, eu não sei se eu saio, no ano passado eu fiz a mesma coisa, não posso sair de repente. Está vendo esse disco que tem depois dessa luz. É engraçado ser uma luz. Eu gostei dessa ilustração porque é uma luz. É a mesma coisa lá no Gênesis 1. A gente não sabe exatamente como foi, mas ele fez surgir. E ali está escrito que houve luz. Então tem uma bola de luz ali e na frente daquilo ali o negócio chama radiação de fundo. Radiação de fundo é os telescópios, aqueles gigantes que ficam olhando o céu. Eu lembro que... O que eles fazem? Eles ficam ouvindo frequências que a gente não consegue ver. a gente não consegue ver nem ouvir. E é legal as experiências que eles fizeram. Quando começaram a fazer alguns telescópios, eles fizeram para observar coisas e ficava um ruído no fundo. Aí eles falaram, não tem uma coisa errada. Eu montei, apertei o parafuso errado. Deve ter uma coisa errada. Aí o cara apertava. Deve ser alguma outra coisa. E apertava e aquele distúrbio estava ali. Foram, foram, foram. Aí eles falaram, não, realmente, tem alguma onda de algum lugar muito antigo, muito antigo, que está chegando aqui para a gente nos telescópios e é a radiação de fundo. para falar. Está dando interferência aqui. O que está chegando aqui, né? Então, rádio, rádio atua. É. Isso é legal. Sem querer, eles esbarraram na radiação de fundo, que é isso aí. Eles olharam e falaram assim, ó, meu, é muito antigo isso. A frequência, o espectro de luz, né? Ele tende para o vermelho. É para o vermelho. Eu sempre falo sobre o vermelho, mas é para o vermelho. Por quê? O espectro de luz, quer dizer, o vermelho, ele é mais longo. Ou seja, eles viram assim, essa luz é muito antiga. Ela é muito antiga. E ela é fria, muito fria, no espectro frio da luz, né? Então, quer dizer o quê? Que surgiu algo e começou a expandir e eles têm evidências científicas de que surgiu alguma coisa que expandiu, que é muito antigo e que está vindo aí e esfriando, tá? Então, vamos continuar. As informações desse período mostram como a energia se distribuiu de uma maneira relativamente homogênea. Os átomos formaram grandes massas gasosas e delas surgiram as primeiras estrelas, galáxias e as grandes estruturas do universo. O Sol, nosso planeta e outros do nosso sistema solar só se formaram quando o universo tinha uns 9 bilhões de anos. Somos bem mais jovens do que o Big Bang. Os cientistas que lançaram a ideia do universo em expansão imaginaram que ele se transformava em ritmo constante desde o seu início. Lembro de ser também constante. 98, observações mostraram que essa expansão é acelerada, só explicada com a existência de um tipo de matéria e de energia chamadas até agora de matéria e energia escuras. não temos certeza de que a teoria do Big Bang seja verdadeira ou definitiva. Há outras teorias em discussão com argumentos e experimentos sendo realizados que podem alterar os caminhos da ciência. Nossa existência corresponde a frações diminutas do tempo na evolução do universo e o máximo que podemos fazer é arranhar os bilhões de anos de herança que temos e ainda continuarmos a nos perguntar de onde viemos e para onde vamos afinal. Nos vemos no próximo ABC da Astronomia. É isso aí. Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, esse vídeo aqui ajudou bastante, deu umas pausas e cobriu. Deixa eu só mudar a exibição aqui para não ser porque ele não manteve. Então, fica diferente. Então, o primeiro argumento científico é o Big Bang. O próprio Big Bang mostra que o universo começou a existir. A gente viu um vídeo de um teólogo, é um cientista, é um professor de física falando sobre o Big Bang. Nossa, minhas animações ficaram todas erradas. Perdão, vai dar um monte de spoiler. E a ideia aqui... Samuel, você está entrando toda hora. A ideia aqui é o Big Bang, o livro traz isso, o Big Bang é uma pulga atrás da orelha dos cientistas. é muito ruim para eles tipo o Big Bang. Por quê? Porque dá margem para o quê? Para ter um início. E ter início dá margem para o criacionismo e tudo mais. Então, incomoda muito para eles a teoria do Big Bang. Não é à toa que ele falou, o livro diz e tem por aí, N teorias, vários modelos que eles falam, modelos de como o universo veio a existir. Só que nenhum ainda é tão forte como o Big Bang. por quê? Tem evidências científicas. Radiação de fundo, o Rafael trouxe bem aí bastante exemplo. Traz tudo, ele veio de algum lugar, os caras contam os bilhões de anos. Então, como é que ele é eterno? Como pode falar que algo é eterno? Que o universo é eterno? Não, o universo não é eterno. Ele iniciou e tem evidências científicas. Vamos lá. Alguma pergunta, pessoal? Uma colocação, uma dúvida? Eu sei que é difícil, é bem denso. Mas vamos lá. Legal que eu estou vendo que vocês estão prestando atenção, ninguém está dormindo ou mexendo no celular, então já ajuda bastante. Vou seguir, tá? Eu vou ter que trazer tudo, eu esqueci de animar o ponto, tá? O segundo argumento científico que tem é a termodinâmica do universo. O negócio é que eu vou ficar melhor agora, tá? Vai ficar mais difícil. O que é termodinâmica? Era para eu esconder aquele outro, mas eu vou mostrar, né? Termodinâmica é o estudo das leis que regem as relações entre calor, trabalho e outras formas de energia. Mais especificamente, a transformação de um tipo de energia em outra, a disponibilidade de energia para a realização de trabalho e a direção das trocas de calor. Então, termodinâmica é isso aí, é calor e dinâmica. Então, a dinâmica do calor, de trabalho, de força, então, fica frio, fica quente, a expansão, a disponibilidade, quanto, quanto energia um corpo tem ou quanto, num sistema fechado que a gente vai ver aqui na segunda lei da termodinâmica, num sistema fechado, quanta energia ele tem, o que acontece com a energia, num sistema fechado. Então, a termodinâmica tem três leis, a primeira é da controlação, a matéria não pode ser criada ou destruída, você não pode pegá-la e destruir alguma coisa, e a segunda, é a segunda lei da termodinâmica, que é o quê? diz resumidamente que a quantidade de entropia, aí começam as palavras bem complicadas, mas significa o quê? Desordem. De qualquer sistema isolado, termodinamicamente, tende a incrementar com o tempo, até alcançar um valor máximo. Então, eu ia dar um exemplo de entropia, eu ia trazer um negócio, eu vou fazer uma loucura, não, não vou fazer muita coisa, senão eu vou ter tempo. Então, entropia é basicamente assim, é desordem, a segunda lei da termodinâmica, o resumo dela é desordem, então é um sistema que está de um jeito ordenado e vai para um estado desorganizado. Alguém pode me dar um exemplo de entropia no mundo real? Da sua vida, do seu cotidiano? Vocês adolescentes têm um exemplo de entropia muito bom, meu filho já me dá bastante exemplo de entropia. Manda aí. Algum exemplo de entropia? Manda aí, pô. Boa, mano, essa mesmo, essa mesmo. Por que eu falei do adolescente? Quarto arrumado, é um exemplo de entropia, desordem, tá? A sua mãe, o seu papai, o seu responsável, ou quem, se Deus quiser, meu filho também vai ser, vocês mesmos arrumam o seu quarto, mas depois de um tempo, o que vai começar a acontecer com ele? Você começa a pegar uma roupa aqui, domingo, é mais difícil ainda que você... E São Bernardo é meio estranho, né? É calor, chuva, neve, terremoto, furacão, tipo, você não sabe qual o período do dia, tem que trazer um barco, talvez, pode dar inundação, nunca sabe, é maluco. Então, lá em casa, assim, a Miriam vai arrumar, ela coloca as roupas, desculpa, amor, vai me tomar bronca depois. Ela coloca as roupas, mas não tem o que fazer também, porque é difícil escolher em São Bernardo, não é estável o tempo. Então, ela pega uma roupa de frio, de calor, capa de chuva, galocha, e etc. Aí tem duas crianças, meu, a gente chega de noite. Aí a gente sempre fala, segunda-feira é difícil, segunda-feira é difícil. Aí o que a gente faz? Aí eu, deixa eu ver isso aqui, beleza. O que a gente faz para manter a intro, para reverter a entropia? Aí eu vou começar a falar um pouco. Como é que a gente vai reverter a entropia em casa? Começa a organizar. O que você usa para organizar? A sua mão, o que que a sua mão, o que que você precisa? O que que você precisa? A mão, a mãe, é quase igual, né? O que que você precisa para poder levantar a sua mão e arrumar o seu quarto? Para reverter a entropia, reverter a desordem. Motivação é uma boa, muitos faltam motivação. Mas assim, tirando a motivação, se a gente fosse um trabalho, mas eu queria falar de energia. Você precisa de energia, você precisa comer, você precisa estar com energia, de exposição, aí já é uma coisa mais de cabeça mesmo, mas imagina que você é um robô. Nosso corpo é uma máquina, né? Perfeita, Deus fez perfeito, o pecado destruiu, né? Dá uma quebrada aí. Mas você precisa de energia para você fazer esse trabalho. Para você reverter a entropia de alguma coisa, você precisa pôr energia nela. Então, você precisa pôr energia para poder o quê? Organizar o seu quarto. Eu ia fazer um dia, eu estava arrumando a mochila, eu sou metódico, muito metódico. Cada coisa está em cada lugar aqui. Eu ia virar minha mochila e sacudir e pedir para alguém arrumar, mas não vou fazer isso, não estou a fim. Mas o quê? Minha mochila, ela está em ordem. Para desordenar ela, se eu virar ela aqui e começar a chacoalhar, posso deixar ela mesmo aqui, ela vai deteriorar, as coisas vão estragar, aí vai passar mais anos. A mochila vai estragar, a bateria das coisas tem aqui do Power Bank que vai se esvair, a energia vai embora e... Se eu quiser manter, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que carregar o Power Bank, eu tenho que organizar, arrumar a mochila, o quê? Eu tenho que pôr energia nela para poder reverter a entropia. Então, a segunda premissa do universo que começou a existir é um pouco daquele vídeo que o cara falou. O que ele começou a falar uma hora? Ele começou a falar assim, a energia começou aqui e ela está se dissipando. Ela está se dissipando e indo para um estado o quê? De desordem total, onde as estrelas vão se apagar, a lua vai deixar de existir, vai se destruir, vai ser consumida. Os átomos vão se espalhar tanto, 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 é igual numa garrafa que tem... Você ferve uma água, ela se expande por igual. Ela tem um volume pequeno e ela se expande. Ela se expande. Então, vai ficar tudo rarefeito e uma hora o universo vai ficar frio e até o próprio espaço e o tempo vão deixar de existir. Eu passei um vídeo para os professores exatamente sobre esse ponto. Tem um conto, Isaac Asimov, é um autor de ficção científica, maravilhoso. Fizeram um filme que eu gosto, mas criticaram muito, O Eu Robô, é baseado nas obras dele, daquele do Will Smith, que tem o robô aqui. É muito bom. O filme não ficou muito feliz, mas tem muitos contos dele. E o ponto... Acho que o seu microfone está aberto. Está dando? É, estou tentando... Espera aí, Ah, está. Beleza. Beleza. Obrigado, Ricardo. E... Esse conto é muito bacana. Deixa eu ver o horário se eu posso falar um pouco sobre ele. Eu vou passar depois no grupo. É muito legal. É um conto que fala sobre a humanidade num ponto primitivo, falando sobre o quê? Exatamente sobre a entropia. Então, assim, ó, meu, o nosso universo uma hora vai acabar. Aí o cara fala, não, não é possível, não. O sol vai demorar bilhões de anos. Mais uma hora ele vai acabar. Aí eles criam um computador e fazem um computador muito bom e falam assim, ó, computador, dê a resposta para a gente. Como reverter a entropia? Ele fala assim, ó, como é que a gente para de fazer com que o universo não se destrua, não caminhe para uma destruição? E aí rola, eu não vou dar spoiler, porque o final é muito bonito. Eu vou passar, assistam. É 20 minutos, assistam. É muito da hora. O final é... Então, a entropia é uma coisa que os cientistas conhecem. A gente viu um astrônomo falando sobre como as coisas estão caminhando para um estado de dissipação da energia. Então, vem a pergunta. Se o universo sempre existiu, por que ele já não acabou? Entendeu? É bem simples. Se o universo sempre existiu, que é o que eles falam muito para evitar que esbarrem no criacionismo e etc., se vocês sabem que existe a entropia, ou seja, o universo está morrendo, se ele é infinito, por que ele já não morreu? É bem simples a pergunta e a relação. Na hora que você fala isso para o cara, o cara trava. Ele tem que travar, porque realmente ele sabe que existe a segunda lei da termodinâmica e aí ele fala e vira para você, não, o universo é infinito. Aí você fala, tá bom, se ele é infinito, por que a entropia já não está no máximo e o universo já não apagou e as estrelas... Teria passado infinitos bilhões, trilhões, infinitos anos e o universo já estaria no estado sem espaço, sem tempo, sem nada. Então, essa é a defesa da segunda premissa. Exemplos de entropia, gravem isso, porque é importante quando o cara fala assim, o universo sempre existiu, não pode ter existido, primeiro porque o negócio do dominó, não tem como você contar a partir do eterno e chegando a 14 bilhões e depois de 14 bilhões até 2021, que é o que eles falam. você é eterno, como é que você conta? Como é que você está em 2021? E aí o seguinte é esse outro ponto, tá bom, se ele é infinito, por que ele já não acabou? Sendo que a gente está arrumando, e tem dados científicos que dizem que está arrumando para uma destruição do universo. Então, esses são exemplos de entropia que defendem a segunda premissa. Alguma pergunta, colocação? A gente agora vai para a parte mais chata. Alguém? Professor, não sei o que você colocou. Perdão, gente, é complicado. Espero que tenha ficado claro. Se gravarem algumas coisas, já vai ser super importante, tá? Eu vou partir porque eu não tenho pouco tempo. Tá? E a gente tem aqui algumas teorias, né, da origem do universo e as tentativas de evitá-la. Então, o que os cientistas tentam fazer? Eles tentam evitar ao máximo o universo que foi criado. Então, a gente viu, é como eu falei, o Big Bang é aceito, é ensinado, cai nos vestibulares, vocês aprendem. Não é só achismo, os cientistas têm evidências, ninguém conseguiu derrubar, já tem 70 anos já a teoria do Big Bang, não derrubou até agora. Todos os modelos que criaram é umas maluquices muito loucas para o cara fazer o quê? Escapar de ter um universo que começou a existir. Então, a gente vai ver algumas aqui. A origem do universo que você vai ver e tal, ela tem a hipótese de muitos mundos de Boltzmann. Esse aqui é chato, eu não vou nem tentar explicar para vocês. Ficou até difícil, eu não entendi muito bem a brisa dele, ele colocava assim que o universo, a gente tem um universo, tem o nosso universo, só que está caótico, está rumando para uma entropia máxima que é o quê? O universo apagar? Não, tem um universo gigante e ele é estável e dentro dele tem bolhas de universos estáveis e nós somos um dos universos estáveis, instáveis, perdão, instáveis. Então, tem um grande universo, um multiverso gigante que ele é estável, ele foi criado estável, ele não tem entropia, ele não morre. Por quê? Porque ele quer que seja o quê? Eterno. Só que aí ele fala, não, aí o nosso universo que a gente vê que ele está rumando para o fim, ele sim é desordenado. É engraçado, né? Aí você cria um cara que ajuda na sua teoria, mas o que a gente vive e o que a gente observa é outra coisa. Esse do boto, os caras rebateram na hora, os próprios dentes, você é maluco, só que a teoria cai. Tem a teoria dos universos oscilantes, o que eles falam? Que é um universo que a entropia cresce, aí de novo, aí a entropia cresce de novo, ou seja, desordem, aí ordena de novo, a gente está passando por ciclos. Eles falam que são ciclos de ordem e desordem. E aí isso explica como o universo é eterno. É, exatamente. Então, tipo, é tipo um, sei lá, um coração, ele fica, cria, desordem, desordem e ordem, desordem e ordem. Só que aí, mesmo assim, não explica, tipo, tá bom, mesmo que você fale que ele oscile, a oscilação começou em algum lugar. Ela é infinita? Aí a gente pode rebater com o quê? Com a ideia de que não tem como você ter um infinito e uma hora vai rumar para o fim. A oscilação, até o livro mostra um exemplo assim, que eu vou mostrar rapidinho. Queria tirar uma foto? Eu não achei a ilustração. Ele fala que é assim, a oscilação é constante, então é uma onda igual. Mas a ideia que o pessoal rebateu e depois é, não, não tem como. A entropia está crescendo, então seria uma hora e acabar. Então, ainda não explica o universo oscilante. O universo oscilante não explica. Ainda continua tendo uma origem, a oscilação começou e ela está arrumando para o fim. O universo de bolhas. Fala que o nosso universo são bolhas de um universo. Então, a ideia aqui, eu estou assistindo até um livro do nosso famoso. Eu gosto muito desse livro, o Steve Hawking. Tem até o último ponto, O Universo dos Bebês, foi um erro grave que ele cometeu nesse livro aqui, depois ele se retratou, até o próprio livro fala. O Universo de Bolhas, ele fala assim, existe N universos, infinitos universos. E no universo, o Felipe é loiro. O Felipe tem olhos azuis. E no outro, eu solto o raio pelo olho e voo. A ideia deles é isso. E aí o que ele fala? Só que esses universos não se sustentaram. O único que se manteve inteiro foi o nosso único universo. É engraçado, né? Ele inventa uma teoria que tem N universos que N possibilidades poderiam ter acontecido. No universo, eu dei um passinho para cá. E é infinito mesmo. Num eu dei um passinho para cá. Só que o único que existiu de verdade é o que eu estou agora. Não, não pode dizer isso. Eles são separados. Só que aí eles colocam isso para poder dar margem para falar que tem um grande universo que é estável e dentro tem N universos que estão toda hora pipocando. Então, pipoca infinitos universos com as mais variadas diferentes. Nesse universo aqui. Tem um universo que eu e o Ricardo não tiveram muita conversa agora. E o Ricardo não está com livro em cima da mesa. Ou ele está um pouquinho mais para o lado. Só que todos se extinguiram. o único que existiu é essa realidade de uma distância. Mas se a gente está com uma distância no abstrato, na realidade, não. Mas eles tentam combater essa coisa de um universo ser estável e ter vários universos instáveis dentro. Falando assim, está nascendo vários universos. Um monte. Um monte. Só que todos são destruídos. A única realidade é a nossa. A única realidade é a ficção científica. O que eu... O que eu vi tem também a possibilidade de um universo que é um universo que é um universo. Ah, tá. E ainda mais um braço. Não vou de ficção científica. Dá, eu acho que o próprio ele brinca muito em falar de ficção científica. É uma ficção científica isso aqui. Multiverso, a gente tem aí nossos heróis queridos, eu gosto bastante. DC tem multiverso. Marvel tem multiverso. O Loki também. Eu não assisti ainda, mas quero assistir também. Eita, meu. Loki da Disney Plus. É o irmão do Thor. Tem um seriado só dele agora. É, então. Ele foi para uma linha do tempo em que ele não deveria ir. E aí nessa ele quebrou tudo. E aí fizeram montar uma ficção científica e uma história em cima desse evento que ele tirou um objeto do lugar que deveria estar, que é o Tessaracte, né? É. Ele não deveria ter sido preso e tudo mais, né? Ele fugiu. Então a gente vê o multiverso por aí na nossa ficção científica, né? Só que o pessoal está brincando com meio que ficção científica para tentar dar margem para a realidade. Então os caras começam a ir para um lugar muito louco. Um absurdo. Por exemplo, você começa a sentir como o exemplo do Bolo e tudo mais, etc. Do hotel de Hilbert contar que não existe infinitos atuais. Você vê como parece que eles têm... Parece não. Eles têm que ter mais fé do que a gente. Tem que ter mais fé que a gente. É tão mirabolante, é tão louco. Se o cara parar um minuto para pensar nas coisas que ele está falando, eu vou inventar uma partícula que é virtual. Virtual, amigo? Você não estava lá, cara. Para com isso. Você não ama. Você está em pecado. Você abomina Deus. Você é um inimigo de Deus. Você está lutando contra isso. Então o cara está lutando contra isso e inventando umas loucuras que... Se ele parar um minuto para raciocinar, não faz sentido nenhum. É o que a gente está vendo aqui. É, isso aí. Mark Leberlin. Muito legal. E, por último, é o Universo dos Bebês. O nosso querido Stephen Hawking fala nesse livro sobre universos que, tipo, num buraco negro, dali, tem um tipo... Por isso chama bebê. Tem um cordão umbilical de um novo universo que surge. Só que ele se retrata. Depois de um tempo, ele vê que é um absurdo o que ele fala e ele se retrata. Ele fala assim, ó, nós não temos evidências de um universo bebê nascendo. E aí ele se retrata de uma coisa que ele tentou criar. E trouxe um videozinho bem legal de um filme para exemplificar um pouco. Eu gosto muito do... É o final do Mib. O primeiro Mib. O primeiro Mib mostra um pouquinho dessa pegada de como é que os cientistas pensam e tudo mais. E como é engraçado. É o finalzinho, tá? Acabou o filme e tudo mais. Mataram o cara que ia destruir tudo lá. Um inseto gigante lá. Aí vai ter fim. Muito bem sacado. Olha, vai dando um boom, né? Saindo da terra. A polê de gude. Vamos nos universos. Olha, vai dando um saquinho do histórico do universo. Acabou o filme. É bem legal. É bem simples. Bem bobinho, assim. Só que eu acho que é muito profundo. Mostra, assim, como que esse pessoal tem pensado nas teorias aí que a gente viu. Que são essas de vários universos e tudo mais. Acho que a Lívia vai abordar um pouco mais, né? A parte de multiverso. E é exatamente o que eles tentam fazer. É desespero total. É desespero total para negar a Deus, negar a criação de um universo. Então, a gente viu por aqui vários pontos. E as conclusões finais da segunda premissa, né? O universo começou a existir. Com base em tantas evidências filosóficas, né? Filosóficas é aquela parte do infinito, né? A brincadeira com o infinito e tudo mais. Que se transformam em absurdo. E científicas, ou seja, o Big Bang. O Big Bang, eles sabem que existiu alguma coisa. Vimos pela radiação de fundo, tudo mais. e pela entropia, ou seja, o universo já era para ter acabado se fosse infinito. E não acabou. Temos motivos para dizer que o universo veio a existir. E como qualquer coisa que vem a existir tem uma causa, segue-se que o universo tem uma causa. Então, a gente consegue chegar nessa conclusão de que o universo teve uma causa. E, conclusões finais, o criador pessoal do universo. Eu trouxe os quatro versículos que eu trouxe na primeira parte. Eu não sei se vai dar para... Cinco minutos? Vamos abrir, então, rapidinho? Cada um abrindo um texto só para a gente ler para o quê? Conclusão final de todo o capítulo. E vamos para a Bíblia. Mostrar que existe um criador pessoal do universo. Vamos ler em um, que aí dá tempo de cinco minutos passar. Pode ler. Pode ler. Então... Viu? Então... Criador pessoal do universo. É a imagem do ex-visível primogênito de toda a criação. Que está falando sobre Jesus, né? Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, visível e invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tem um propósito. Tem um propósito. Não é do nada. Como a gente viu no capítulo 4 inteiro, a gente veio defendendo com argumentos filosóficos e científicos e sempre com a Bíblia. A gente tem Bíblia também para colocar aí. Ele é o criador. veio dele. Tudo veio dele, tá? Romanos 11, 33 a 36. Quem achou, pode ler. Mais um, né? Ó a profundidade da riqueza, sabedoria, conhecimento, insondáveis, só coisa tipo infinito, incompreensível, fora do tempo, fora do espaço, né? Quem pôs conhecialmente o Senhor? Quem analisou? Quem lhe consultou? Quem lhe falou alguma coisa lá em Jó, né? Então, onde você estava? Eu citei Jó, né? Onde você estava, meu? Não estava fazendo a base das coisas? Não é nada. O êxodo 3, 14, vou pular, porque é só um texto, é aquele lá do eu sou. É exatamente isso. Como é que eu vou explicar pra você? Eu sou muito maior, eu tô fora do espaço e o tempo. Eu criei o espaço e o tempo. Coloquei vocês aí. Por isso que pra ele, um dia é mil anos, mil anos é um dia, né? Por isso que ele já sabe a história de tudo, porque ele tá por fora. Se ele tem o espaço e o tempo, ele tem todo o tempo que a gente tem aqui. Ele vê tudo. Eu imagino, tipo, ele vai e volta, igual Netflix, quando você vê o preview assim, sabe? Você puxa e fica dando ali em cima, procurando o ponto que você quer. Meu, é isso que Deus, ele sabe o que eu vou fazer daqui, o que vai acontecer comigo daqui a dois minutos. Por quê? Porque ele já fez tudo. Ele fez o tempo, o espaço e o tempo. E ele é o eu sou. Não tem como explicar. Pra Moisés não teve, pra nós não. Trouxe Jesus, né? Que é a imagem e semelhança dele, né? Filho, Deus encarnado, que ele veio explicar das maravilhas e tudo mais. Então, a gente teve acesso, é um criador pessoal. Isso que é legal, ele veio em pessoa pra falar pra gente, falar das maravilhas do pai e tudo mais. Então, isso que é legal. E João 8, 58. É, aí trazendo o ponto lá que eu tinha comentado, que é a hora que ele causou uma confusão lá com os fariseus, falando assim, ó, antes de Abraão eu sou. Eles piraram. Piraram, meu. Piraram. O texto segue falando que eles sentaram a pedrejar, eles saem correndo, né? Por quê? Porque ele é o filho de Deus. Antes que Abraão fosse, ele já era. Eu sou. Usou o mesmo termo lá que Moisés. Eu sou. Então, é isso, gente. Acho que concluímos o criador pessoal do universo pra fechar. Vemos tudo aí do capítulo 4, né? O universo veio a existir, ele teve um começo, tem base científica, tem as ilustrações. Então, mesmo que você pegue só um pouco de cada ilustração, que nem eu falo, a ilustração é muito forte. Por exemplo, do bolo, né? Vídeos, filmes trazem muito, que nem o negócio do Mib. É um negócio que você fala, meu, é legal essa ideia. E ela traz um tipo, e mostra as loucuras que existem. Por quê? Porque o homem é pecaminoso, né? E os ateístas e tudo mais que vão te atacar, vão atacar vocês e atacam a gente, vão tentar te espernear, berrar, criar maluquices, que eles se retratam de livro. O cara se criou num livro. Vendeu mais de 100 mil cópias desse livro aqui. E o cara se retratou, acho que em 2004, alguma coisa, ele se retratou, falou que ele não tem evidências de um universo bebê que tá nascendo de buraco negro e ele falou, minha teoria não é legal. Então, pra ver o desespero dos caras, eles não gostam do Big Bang, porque dá margem pro criacionismo. Então, tem muita coisa que vocês podem usar pra o quê? Defender as primícias, né? Pra colocar que o universo, ele veio a existir, não foi um acaso, né? Ele foi causado por quem? Um criador pessoal. É o nosso Deus. Alguém tem alguma pergunta? Uma dúvida? Peço desculpas aí de novo se o assunto ficou denso mais uma vez, é complicado. A gente tá rebô... Lá no grupo do professor, a gente fica, ai, meu, e agora? Não sei o quê. É. A gente tá me lembrando no nosso aula, como a gente aproveitar o trabalho, sabe? É. E como a ação tem que ter. Lá. Não sei se vocês falam de um campo, é, 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 trechinho dessas aulas que são pontos importantes e reproduzir isso num, uma, uma única imagem, né? E tratar de cada equipe desse, e assim, vocês terem uma sequência, porque o que a gente tá construindo aqui são argumentos. Exato. Nós estamos criando assim um repertório mesmo de argumentos pra, pra nós mesmos, de algum lugar, pra eu me fortalecer, me convencer de que Deus existe, né? E Deus reina, Deus dirige o universo, e, e, e aquilo que é falado contra isso é fácil de você se bater, né? Sim. E aí a gente pode organizar isso até pra divulgar. Exatamente. A gente pensa assim, evangelizar, né? A gente pensa em, e dar testemunho da nossa fé. A gente pode usar ciência pra isso. Exatamente. Porque você pega no qualquer hora de aquilo, e fala, não vou usar, não vou usar a Bíblia contra você agora, que é o ponto, né? A gente tá usando ciência também, né? Sei. Ó, a partir dessa fala, eu não sei o que a gente falou, peraí, eu não sei se numa dúvida, eu não sei o que a gente vai falar, porque ela fez tanto pra isso, não é uma coisa que eu fiz. Não é tão louco assim, né? Você vai levantar assim, vai chamar atenção pra muita gente. e vai fazer isso que tem muito mais força na nossa mudança. Sim. A nossa abordagem, né? Legal, né? se você tá falando, se você tá falando, seria legal ter esse termínio de um síntese na prova de memória e essas coisas todas. Sim, exatamente. A gente pode fazer. É uma coisa que você assiste, é uma coisa que eu vou praia, e que vocês podem fazer. Aí, isso é o trabalho de vocês. Pra não achar o melhor meio de fixar esses argumentos. Eu presto também. Dá as condições e vocês falaram e assim, a nossa questão é uma forma de dar ressalvência, né? Sim. Pegar tudo, porque é muita informação mesmo, né? Sim. Legal, bacana, gente. Muito obrigado pela participação dos professores aí me ajudaram. Deixa nervoso ao mesmo tempo, né? responsa. Tem que falar da palavra é uma grande ressuscitabilidade. E pedir pro Diácono Rafael fazer uma oração pra encerrar, que Deus nos ajude aí a entender o que a gente viu. É difícil, né? Mas pra ver como nosso Deus é maravilhoso, ele é grande. Como eu falei lá, foi uma ilustração do Adalto Lourenço, ele falou assim, ó, por que que tem tanta estrela? Eu falei isso na primeira aula, se ele não tá no slide, por que tem tanta estrela? Por que tem que ter bilhões e bilhões de galáxias? Porque Deus, aí ele fala, ele é vaidoso. Eu vou fazer um negócio grande, mas aí é pra pegar um texto bíblico. Ninguém pode falar que não sabia que Deus existe. Você não pode falar assim, ó, negar ignorância. Olha que, olha que tá em nossa volta. Então, ele fez grandioso pra provar assim, ó, eu sou muito poderoso e não vem falar que foi do nada, porque não tem como uma coisa tão absurda como isso, ou como o corpo humano, falando aqui, ser tão boa e criada do nada. Então, deixar isso na nossa cabeça, na nossa mente. Vocês gravem as ilustrações, façam alguma tática de pegar os argumentos e tudo mais, as primícias e criar alguma coisa, é importante, vocês vão ser atacados, tá? Então, é muito importante mesmo vocês terem isso bem fresco na mente sempre, tá? Acompanhem bons canais aí, leiam bons livros, tá? Youtuber, pra dar uma risadinha de vez em quando é legal, mas que me falam, não fica só nessa aí, não, senão vocês vão ficar meio alienados, tá? É isso aí. Obrigado. eu vou pra parte desse dia, muito obrigado pelo, muito mais, papai, do seu trabalho, agradecendo o senhor na verdade, minha vida, e fez muito que só falava, se você falava nesse momento. Agradecemos, ó Pai, pela tua maravilhosa providência, pelo teu infinito, ó Pai, poder, e por termos uma forma de estudar, ó Pai, isso, de forma ordenada, e saber, ó Pai, os argumentos que temos pra poder revelar a sua verdade. Amém. Possamos, ó Pai, usar, ó Pai, a sua palavra como meio de estudo, como meio de entender, ó Pai, essa complexidade que o senhor nos criou, que o senhor nos ilumine, ó Pai, pra que isso seja uma bênção na vida das outras pessoas que ainda estão na escuridão. Amém. Então, vamos atir porque o senhor tem, nos deu a sua palavra, pra tentar entender, ó Pai, esse todo, dessa complexidade, essa equidade, a parte de coisas que não conseguimos nem sequer imaginar, enfim. Então, vamos atir porque o senhor nos deu, Jesus, pra estar conosco, ó Pai, pra nos ensinar ainda mais. Amém. Que nós possamos sempre colocar em frente às nossas vidas e acompanhar, ó Pai, essa vida assim. Amém. Então, vamos atir porque o senhor nos deu, em nome de Jesus, amém. Amém. Isso aí, galera, brigadão mesmo pela participação, pela atenção. É, vou dar aqui. Obrigado, pessoal, que tá aí no Zoom. Muito obrigado pela participação. Só tem eu. Oi? Acho que só tem eu aqui no Zoom. Só você? Que bom, então. Obrigado pra você, Samuel. Valeu, hein? Tchau. Até mais. Até a próxima aula. Valeu. Valeu. Obrigado.